Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aceler!!! Milena Káцион do Brasil que me prestará mais. Milena Káцион do Brasil que meiriesou. Mas a ponte para a dança vai sair de fora, é isso? Boa noite, Sônia. A dança do vídeo, para você, na área, nesse campo. Vira, vira, vira! Vira de fato, não! Vira de fato, não! Vai, 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 vai! Vira de fato, vira de fato! Bora, bora, bora! Puts, Apenas, fisqueita Apenas, faduja! Vamos estar, dặa , bora, bora! Bora,不會 cho essa! Deixa esse jogo, deixa esse jogo! Lúchim Vai, vai, vai! Vai! Parolense do campeão, por favor Valencia do campeão! Valencia do campeão! Valencia do campeão! Com o joelho dela, Bonizio! Isso, isso, Bonizio, isso... Tá bom, assim, ótimo! Vamos lá! Davos! Márcia Lima, a dupla branca pesada, Márcia Lima, o branca pesada, Charles Hernandes de Paula, López Antônio, o direito de caminhar essa situação de juízo.